Olá rapaziada, mais uma vez aqui na SOS Guitar Aqui ó, pastor Charles, pai do cão Estamos aqui Tem ali ó, a viola 12 cordas, Hoffman O cão vai pegar ali, o cão que é o cara Vou mostrar pra vocês ó Olha que coisa linda o selo Lucão, o que acontecia nessa craviola aí Lucão? O cavalete dele tava descolando né Tava levantando Aí eu acabei arrancando ele fora E colando ele de novo Agora trocou o reforço por dentro Chame de colo Tá quase pronto Quase pronto Craviola do pastor Charles ó E esse de Jorge aqui Lucão? Jorge entra pra gente sem traste né A escala dele tava tudo esburacado Cheio de buraco Aí eu enchi os buracos Aplanei a escala Aí o Vagnão veio Sentando os traços Tá pra vocês verem o acabamento ó Qualidade primeira Qualidade do serviço Sentamento de traço Traço Van Gates Traço É um traço holandês E esse pequenininho aqui Lucão? É um Kulele Rapaz derrubou ele E abriu o braço atrás né O trópico do braço ali ó Abriu e E ele mesmo colou Só que ele colou e não chegou o braço no lugar Daí eu tive que descolar ele Foi descolado E nós colamos o braço dele agora de volta Então pendura essa craviola lá E pega o violão lá da menina Que nós estamos restaurando ali Pra rapaziada ver aqui Que ponto que tá o violão Mostrando pra vocês aqui Os acústicos que a gente tem mexido aqui Ó Esse violão era preto Inteiro preto Tá sendo todo removido Esse tampo aqui ó Vai ser restaurado O final já foi tirado né Só tem um pedaço aqui em cima Que falta tirar Só falta retirar Na verdade ele tem Três furos aqui Que tinha equalizador né Aí tiraram e tamparam E meteram uma tinta preta nele Vou remover essa tinta de trás É isso aí Trabalho né O que mais que tem aí acústico aí Lucão? Viola Tem uma viola aqui Eu colei o cavalete dela O cavalete tava estourado Entrou pra gente Já com o cavalete estourado né Bolinha rosine Legalzinha Colei o cavalete Agora vou colocar um cordal aqui Colocou um esticador Colocar corda aí Não dá fogo Tem outra viola ali que foi feita né Lucão? Tem outra viola que também foi colada O cavalete também Essa aqui já tava com estourada Já tava toda estourada O cliente não quis fazer acabamento Não quis A gente só colou Colocou um esticador Colocou um esticador nela Tá aí Tá aí Cordinha baixinha Reguladinha Faz um som aí então pra terminar Lucão Beleza rapaziada Eu sou o Lucão Pastor Charles E eu sou o Wagner Concerto de instrumento acústico aqui na SOS Guitar também Seu violão Culelê Viola Doze cordas Doze cordas Bandolim Acústico com problema Cavaco Pode trazer que a gente resolve Beleza rapaziada? Valeu Obrigado 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 Obrigado